E hoje a gente veio até a cidade de Hidrolândia para conhecer a história do senhor Francisco Silveira de 57 anos. Nós estamos no Garavelo Sul 2 para conhecer esse homem que é um guerreiro. Até 8 anos atrás, ele trabalhava como representante comercial, tinha um belo sorriso que ajudava a cativar novos clientes. Só que aí, infelizmente, nem tudo deu como no planejado. A esposa dele acabou terminando o relacionamento e ela foi embora para São Paulo. Segundo o senhor Francisco, até aí tudo bem, as pessoas mudam de ideia, relacionamentos acabam. O problema foi que ela levou um filho do casal, uma criança especial, e isso doeu muito nele. Ele entrou num processo que acabou desencadeando outros problemas e começou a tomar alguns medicamentos que conseguiram destruir os dentes dele. E com isso, aquilo que já estava ruim, já estava mal, ficou ainda pior. De lá para cá, esse homem tem tentado se reinventar. E a gente está aqui numa fábrica de panelas por causa de quê? É porque eu tive que recomeçar uma nova vida. E o senhor fabrica panelas? Fabrico panelas de arado, né? Disco de arados, né? Foi o que eu pedi no ar para Deus, que foi uma oportunidade que Deus me deu, para que eu possa recomeçar minha vida, continuar no meu ramo comercial, visto que eu tinha perdido todos os meus recursos, todas as minhas condições financeiras, né? De adquirir qualquer coisa para me trabalhar, e eu comecei a trabalhar fabricando as panelas. Mas aí o senhor tem um problema na hora de falar com o cliente? Tenho, demais. Tem um problema de poder sorrir para o cliente? Sorrir, demais. Por que o senhor acabou perdendo os dentes? Olha, gente, eu entrei no estado de depressão e eu tomava muitos remédios, eu sempre tive uns bons dentes, né? E com esse caso eu fui me desdeixando. Eu realmente, eu me desdeixei, eu não me preocupei mais comigo diante da minha situação. E com isso aí a gente foi, né? Foi deteriorando. Mas hoje eu estou buscando, estou reconquistando minha dignidade novamente. Seu Francisco começou o tratamento na clínica Sorria Goiás no dia 7 de agosto. Ele contou que não tinha condições de pagar pelos procedimentos, ainda mais nessa época de pandemia. Diante dos compromissos que a gente tem do dia a dia, outros compromissos que tem em casa, né? Com pessoais, né? Então eu não ia ter condições de fazer esse tratamento. E ele vai passar por um tratamento até que curto, porque não vai ter extração, não vai necessitar de cicatrização do tecido gengival dele. Então vai ser mais remoção de tártaro, fazer uma limpeza, né? Depois fazer as restaurações, facetas, para depois estar fazendo a prótese. Prótese tanto em cima quanto embaixo. E hoje é o dia de terminar o tratamento, para nunca mais esconder o sorriso de nenhum cliente. Senhor Francisco, enquanto eu tomo um cafezinho aqui, eu tenho um convite para te fazer. Pois não, eu agradeço. Vamos lá na clínica? Vamos, vamos sim. Arrumar esses dentes? Vamos, e para mim seria uma alegria. Vamos ter canovão? Vamos sim. Então bora lá. Seu Francisco chegou na clínica todo feliz. Mal podia esperar para virar mais uma página da vida. Primeiro fizemos a maldade, fizemos várias provas. Mais de um profissional atendeu ele. A gente trabalhou com prótese, facetas de resina, restaurações. Tudo isso para chegar no resultado hoje. E testamos esses dentes. Chegou pela aprovação do seu Francisco. E aí sim a gente entregamos para ele. E o senhor, quem é o senhor? Boa tarde. Quem é o senhor? Eu sou um Francisco renovado, né? Novos dentes, né? Uma estética mais adequada. Olha o sorrisão. É maravilhoso. Não, mostra para a gente. Estou super feliz, muito feliz mesmo. Foi uma grande conquista que eu tive. Eu quero agradecer a equipe da TV Record, na Pessoa do Oloar, essa equipe maravilhosa que tem me atendido. A equipe aqui da clínica Sorria Goiás também me atendeu muito bem. Esses jovens odontólogos, que Deus há de abençoá-los, porque realmente me promoveu um carinho enorme em me atender.